E ae, beleza? Você é o Alebrian. Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Call of Duty Modern Warfare 2. Estamos no episódio número 5 agora da nossa série, então se mais ou menos você que necessita, aproveita já, se inscreve, já deixa o dedo, vai no like e fortalecer o meu trabalho que é feito. E vamos lá com a missão proteção do cartel. Vamos embora. O Hassan está sendo protegido pelo cartel em Las Almas. As forças especiais mexicanas confirmaram que o Hassan está transportando coisa grande para os Estados Unidos. A carga pode ser contêineres com mísseis. Não sabemos quantos e nem quais são os alvos. Para descobrir, a gente tem que capturar o Hassan e interrogar ele. A gente vai mandar o Sol e o Ghost se juntarem com as forças especiais mexicanas e com todos os homens que eles tiverem. Não dá para começar uma guerra no México. Claro que não. Eu vou mandar o Philip Graves e os MPs da Shadow Company. As regras de combate deles são diferentes e isso vai ajudar na nossa missão. Entendido, senhor. Vamos achar o Hassan. Alejandro! Sargento McTavish. Prefiro Sol. Tenente. Alasmo. Chama você de Ghost. Na real, o nome que ele prefere mesmo é... Essa é a cidade das Almas. Nunca tive no México. Aqui não é o México. Aqui é Las Almas. O Shepard mandou um pessoal para reforçar a gente. Estão trazendo material. Vão precisar de espaço. Minha base é a sua base. Boa. E cadê o Hassan? No esconderijo do cartel, a dez quilômetros. Entra. Vamos, movem-se! Esse é o segundo em comando, Sargento-Major Rodolfo Barra. Le tengo miedo a los fantasmas. Você fala espanhol? Não. Vai falar. Vai falar. SUV branco. Quatro armados. Opa, calminha aí. Calma. Isso é normal aqui. Armas nas ruas é... Jurisdição da polícia. E onde tá a polícia? Bom, Las Almas tem um problema muito sério. Tem pouca gente que segue a lei e a grande maioria dos que não se corrompem... Desaparecem. E como fica o exército? Os soldados são bem treinados. Então os traficantes recrutam eles. E vocês não? Aqui é a nossa casa. Nos chamam de Los Vaqueiros. Os Cowboys. A gente ama aqui. E daria vida por esse lugar. Crianças, balões e águas. Essa é nova. Os traficantes conseguem ganhar o povo com generosidade. Até as crianças. Especialmente as crianças. O que tem nos lençóis? Narcomandas. Sou do cartel. Mensagem do El Sin Nombre. Ameaças marcando o território. Eles mancham nossas ruas de sangue. Quem é Sin Nombre? El Sin Nombre. O Anônimo. O líder do cartel de Las Almas. Onde a gente acha ele? Não acha. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele tá em tudo. Esse é o desafio. Mas os vaqueiros amam desafios. Com essa máscara, você vai estar em casa aqui, Ghost. Oi, calma-la. Tem bloqueio. É o exército. Pra direita. Vamos por outro lugar. Por quê? Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre. Como eu disse, ele tá em tudo. Guarda a tornação no velarejo do outro lado do rio. Espero que ainda estejam lá. Líderes, venham comigo. Copiado, Harnam. Fogo liberado, vaqueiros. Foi, Mance. Onde botaram o Hassan? Casa Branca de dois pisos. Fim da cidade. Todos os Víctores, atenção. Três, dois, um. Entra, entra. Tá limpo. Avance. Tem civis? Nenhum. O cartel tomou conta. Virou um esconderijo. Perfeito pra esconder o Hassan. Próximo postão, solto. Andam. Contato. Victor, avance. Vem. O cartel vai sumir com ele, então vamos de uma vez. Se liguem, eles estão esperando. Vai pela porta. A porta direita. Ele pode estar em qualquer lugar. Coberto! Sala limpa. Belo tio, irmã. Nada do Hassan. Ainda não. Nil! O que houve com essas famílias? É a violência das almas. Eles fogem. Vai pra porta. Se prepara pra ele. Espera. Victor 2, aqui é 1-1. Manda a fumaça. Tamo indo pro lado de fora. Ok. Fumaça lançada. Onde tá a sua família, Alejandro? Eu deixo em segredo, irmão. Pro bem deles. Temos cobertura. Então vamos. Comigo soube. É aqui que esconderam Hassan. Não vai ser fácil. Todas as equipes fiquem em posição. Preparem pra invadir. Vai, vai! Nada do Hassan. Tá limpo. Primeiro andar? Sim, vamos! Vamos pegar o Hassan logo. Esperando na escada. Seu Hassan daqui, ele tá aí dentro. Seu Hassan daqui, ele tá aí dentro. Segura a sala. Eu te cubro. A gente vai pegar o Hassan. Entra aí. Nada do Hassan. Victor Casabranca assegurada. Negativo para o Hassan. Entendido? Devem ter levado ele. Quando? Há pouco. Força Kants é a bandeira dele. Ele estava aqui. A fonte do Alejandro era quente. Comandante, o exército está aqui. Mas que merda. O que foi? O exército chegou ao reforço. Negativo. Zero três, recue. Recue. Entendido? Vamos fazer o quê? Cobre ele, pessoal. Quando estiver seguro, a gente volta. Você está pensando em atacar o exército mexicano? Não. Essas tropas estão nas mãos do cartel. Eles estão ajudando o cartel a proteger o Hassan. Não abre fogo. Deixe eles chegarem perto. Vários veículos. Tropas chegando. Pouca blindagem. Não atira. Deixe eles chegarem perto. Semune de fogo liberado. Eles têm brindagem. Inspiram por você. Eu vou cuidar. Eles têm escuro. Vários veículos. Então, vamos uma vez! O exército tá na nossa cola! Copiado! Tamo indo! Pra baixo! Dá pra desquistar eles nas montanhas! Se espalhem, mas fiquem perto! Eles tão atirando! Se você me derrita! Se você me derrita! Tudo limpo? Por enquanto, vamos andando, vai! Você conhece esse caminho? Sim, mas eles também conhecem! Assim não vai dar! A gente precisa de extração! Rodrigues, chama a extração! Sim, comandante! Pessoal, segura! Se proteja! Sim, coronel! Gols! Sob! Vão pra trás das pedras! Vão pra trás das pedras! Vão pra trás das pedras! Ciclo! Sim, coronel! Não destraçam na ponte do rio lavalva! Doqueado! Tô comandante! Tá levindo! Está limpo? Por enquanto, mas vai ter mais. Vamos. Algum sinal do Rolofo? Não, nada ainda. Porra, vamos continuar avançando. Por aqui. As montanhas bloqueiam o sinal. Se o pessoal recebeu a ordem, espero que sim. Qual é o plano? Tem uma ponte no tempo. A notificação vai estar lá. E se não tiver? Nem pensa nisso. Não canto, do RPG! Light shooting! O inimigo batido! Você está voando! A posto! Alguém ferido? Negativo Tudo bem Copiado Comigo A gente tem que pular aqui Será que dá, hein? Pula ou morre, irmão Vinte cabrones não tão longe daqui Pra onde, Alejandro? Solto, sem avança Rodrigues, continua no rádio O resto, cuidado com os snipers Pela beirada, vai ter um caminho pra cima da montanha Viu alguma coisa? Eles estão na área Tô falando Controle, Victor 1 falando Cê tá me ouvindo? Cê vai ter que pular, solto Victor 1 pro controle Tá ouvindo? Rodrigues, conseguiu contato? Negativo A gente tem que ir pro rio Achei Escute-a Você ouviu isso? Um helicóptero Sim Se posicionem pra atacar Vamos pegar eles de surpresa Pra onde fica a ponte? Bem na frente Depois do helicóptero Eles querem pegar a gente A gente tem que passar deles Fogo liberado Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero Uma shoulder E aí 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 Sobe o morro a ponte não está longe Eles podem ter gente por aí. Tomem cuidado. No topo do morro, Sarshan. Vamos lá. A ponte está ali. Nem sinal da extração. A mensagem não chegou. Filho da puta. Vamos tentar quando chegar lá embaixo. Por aqui. Cuidado onde viram aqui. Esses penhaços são perigosos. Você conhece o Brake? A gente matava aula para brincar aqui. Isso até os cartéis chegarem. Exatamente. Os narcos mudaram tudo aqui. Sniper, corre! Sniper! Peguei um Sniper! Se atira bem demais, cara. As tropas estão perto. A gente tem que avançar. Anda, Sargento! Estão vendo sem saída, cara! A gente vai pular! Só não perco as armas! Vocês estão bem, irmãos? Sim. Estou vivo. Vai pelo rio, até a ponte. Usa as pedras de cobertura. Todas as estações. Victor 1 falando. Estão ouvindo? Sniper 1. Você está ouvindo? Sniper! Você está ouvindo? O rádio pegou algum sinal. Acho que era aliado. Eles estão aqui. Fogo liberado. Voltar. Chega! 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 Os desertos estão chegando. Segue nadando. Vai! Esse rio está atrasando a gente, cara. Vai ficar raso ali. Veículos à ponte. Não são nossos. Merda, é o exército. Para a cobertura. Vamos aguentar firme para fazer a estação. A gente não pode contra essa blindagem. Shadow 1 aqui, atacando a ponte ao norte da sua posição. Perigo próximo. Quem é esse cara agora? Comandante Greg, Shadow 1. Eles estão com a gente. Shadow 1. Vamos dar um cheque aqui. Se acertou. Manda mais. Todas as estações. Sem movimento inimigo. A área está limpa. É bom ver vocês, pessoal. Idem, parceiro. Por aqui. Greg, a gente achou o carro para extrair. Entendido. Escuta, a inteligência está indicando movimentação a dois quilômetros ao norte daí. Pode ser o Hassan. É o território do Hassan. É o território do Hassan. Eles têm uma base. Entrem, vamos. Vamos lá. Eu dirijo. Ainda estão a fim de pegar o Hassan? Vamos de ataque aéreo? Vamos acabar com essa merda, Graves. Copiado. A gente está indo direto com o alvo agora. Shadow 1 desligo. Soldados, andem logo com a munição. Sim, comandante. Neve, vai indo em direção ao complexo. Entendido. Atirador, fique em prontidão para abrir fogo. Onde está começando? Entendido. Piloto, você está no controle. Quando chegar, círculo o alvo. Vamos ficar de olho. Senhor! Central, chama o General Shepard. Entendi, Rostel. É o Shepard, senhor. O Shepard está Gold Eagle. Aqui é Shadow 1. Copiado? Alto e claro, Shadow 1. Pode falar. Eu tive que salvar seus homens. Sorte deles que eu estava aqui em cima. É para isso que você está aí. Me dá uma notícia boa. A gente tem uma pista do Hassan. A gente está chegando na área alvo. Vamos pegar esse desgraçado e bater um papo com ele. É isso que eu gosto de ouvir. Me avisa quando vocês estiverem com o Hassan. Entendido. Desligo. Aí, Shedos. Atenção. Esses caras lá embaixo. As Forças Especiais Mexicanas, a 141, são seus irmãos agora. Tratem eles como irmãos e vamos resolver isso, tá? Já, já. Então tá. Gold, você quer Shadow 1. Sobrevoando o complexo agora e aguardando o visual. Shadow 1, gravo 07. Segue o laser para chegar na posição. Desligo. Entendido, 07. Como a gente acha ele? Vai ter segurança com ele. Proteção do cartel. Isso não vai ser fácil. O Graves vai ajudar de cima. A gente cuida das construções. Ok, Tenente. Sinaliza. Shadow 1, a gente dá leste daí. Posição baseada. Então é isso. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. O Graves 1, gravo 07. Marcando posição com o laser. Tá vendo a gente? Fico, eu não tô vendo os caras, mano. Ali. Confirmo o visual dos aliados. Tá, tô vendo. 07, posição confirmada. Shadow 1, atenção. O Hassan tem proteção armada com ele. Cuida do lado de fora. E a gente cuida das casas. Entendido? 07, copiado. Proteção armada. A gente vai limpar a área pra vocês seguirem. Segura aí. Entendido. Dois desconhecidos, sul dos estábulos. Sem armas. Continua. Tem civis na área. Shadow 1, tem um veículo saindo dos estábulos ao oeste. Copiado. TV, olho nesse veículo. Copiado. Tô vendo. O veículo tá indo pra sudoeste, pela estrada de chão. Desconhecidos logo à frente deles. Parecem ser mais trabalhadores. Espera. Tá vendo alguma arma com eles? Negativo. Sem armas, sem guardas. O veículo parou na estrada agora. Copiado. Continua.